Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Ana Bela Farias, estou na Exponoro, na Exposição Internacional, 12ª Exposição Internacional e Venda de Orquídeas do Porto. Estamos no final, estive sempre a trabalhar e não consegui de facto fazer esta filmagem. Estou aqui a mostrar, temos aqui um vencedor, este é um 2º prémio, os meus amigos são 2º prémio e que pertence à Conceição Silva, é uma planta bonita, diferente. Vou passar aqui para outra mesa dos sapatinhos. Temos também aqui um 2º prémio, temos aqui um 3º prémio, que é do Sr. José Costa, é uma planta muito bonita. Temos aqui o tesouro, o Pratiopédio, eu penso que é o BCI, não é um híbrido, é um dico de qualquer coisa. Temos aqui um 1º prémio, também do Sr. José Costa. Temos aqui plantas muito bonitas, como se vê. Quando avançamos aqui, temos aqui a nossa entrada, que foi uma entrada muito bonita. Temos aqui então a nossa mesa dos Oncídio, temos aqui 3 prémios. 1º prémio, que é uma colmanara. Temos aqui um 2º prémio, que é uma belara. E temos aqui uma colmeza echinata, que é da Eliber. Portanto, temos aqui várias plantas. Avançamos, e este ano é brutal, os quinquennos. O cheiro que se sente aqui na Expo-Nor é brutal. As plantas são imensas, são grandes, são bonitas. Temos aqui umas montagens também de endróbios. Fantásticas bromélias, como se vê. Em Portugal há muito boas bromélias, que motivam-se muito bem. Está uma montagem muito bonita. Este endróbio, apesar de não ter uma grande floração, é bonito. Temos aqui também um Nobel híbrido, uma bela planta. É da Taina. É um 2º prémio, muito merecido. Este ano deve ter sido muito difícil, para os endróbios, escolher um 1º lugar. Vejam aqui. Este 1º lugar pertence ao Gabriel. O Gabriel está de parabéns, tem aqui um belo exemplar. Mas como vos digo, é tudo muito difícil classificar com belas plantas. E aqui temos um cassiope, um quinquennos gigante. A planta só por si já merecia um prémio. Aqui estão mais montagens. Aqui só o Hilda Fox. Temos aqui um hilda Fox. Tão gigante, mas tão gigante, que é uma loucura. Olhem-vos tamanhão. Aqui está o Sebastiósum. Mais e mais e mais quinquennos. Todas as variedades. Agora isto já são quinquennos, como se vê. Já são quinquennos e híbridos. Então já não são. Mas são muitíssimo bonitos. Mais endróbios. Alguns muito bonitos. Depois avançamos para a área das bandas, das vandáceas. Temos aqui uma rinantera, que é uma imunágica com uma imunágica. Uma imunagiana com uma imunágica. Temos a sua areia. Esta planta, com o tamanho dela, tem um metro e meio. Só para terem uma ideia. Bromélias na decoração. Temos aqui a Mitzraquim. Continuamos por aqui. Belas, belas montagens. Plantas muitíssimo bonitas. Vanda, a Broméia. Olhem que lindas flores. Mais Bromélias, mais Bromélias. Por incrível que pareça. Os cimbidiums. Nós estamos num país de cimbidiums. Há assim muitos cimbidiums. Não há, não há. Pronto. Não há assim muitos cimbidiums. Portanto, o Júri também não tinha muito por onde classificar. Não tinha mesmo muito. Não tem mesmo. Temos aqui uma única espécie. É mesmo uma única espécie. Temos aqui vários bonitos. Mas não é o que se esperava. São plantas. Não são nada de especial. Pois, então, temos aqui a outra área. Temos aqui as Phalaenopsis. As Phalaenopsis nós temos plantas gigantescas. Temos esta planta aqui. Que é uma Socoralex. Temos em baixo outra. Aqui temos Blackbird. Uma planta clara, difícil de encontrar, quando a gente gosta. Palencen Rainbow. As plantas enormes. Muito bom cultivo. Temos aqui os híbridos. Temos aqui o outro segundo prémio. Estas são as plantas. Temos aqui a secção das minis. Das mini-orquídeas e micro-orquídeas. São algumas muito bonitas. Os gêneros chilos. Durante toda a exposição foram feitos os dois anos que foram premiados. Em que a nossa Inês teve o cuidado e o trabalho de expor. Pronto, aqui estão todos os prémios. Temos aqui um prémio. Manabela Farias, que é uma minha querida. Aqui na Átua. Coisa com uma... Ok? Depois, as plantas são todas muito caninas. Aqui é mesmo miniaturas. Temos aqui uma máscara vália. O prémio. Temos aqui o Sr. José Costa também. O merecido terceiro lugar. O mais da xilogista. Pronto, aqui vamos nós. Esta planta. Aqui vamos nós. Aqui. Temos a área das Cateleias. Aqui nas Cateleias temos aqui o segundo prémio. Com esta planta. Aqui do Bruno Serra. Uma Ancelia. Uma Ancelia. Uma Leila Ancet. Cerulia. Ok? Esta área foi onde correram os workshops. Aqui temos várias plantas bonitas. Temos aqui um Dendrobium macrocarpum. Aqui. Aqui as Cinemargas. Mais Epidendros. Temos aqui umas Famburgias. Ah, no fim de floração. Aqui estamos com Dendroxium. As Bromélias aqui são brutais. Aqui temos nós. Mais Licastres. Mais Licastres. Mais Licastres. Esta lindíssima, lindíssima Bromélia. E vamos para a minha patrimonial. Temos aqui a calenta. Esta calenta não é um segundo prémio. É da Novelia Faria. Pois é o primeiro prémio. Aqui estamos. E ali estão as plantas do inverno e as joinhas da neve, que estão a colocá-los no cristal. Para terminar, vamos terminar aqui em Glória com as Leuropalis, o lindíssimo ano. E aqui está. E esta é a exposição a terminar, quase à hora de terminar, da Associação Portuguesa de Orpidofilia, no ano 2023, e hoje dia 26 de março.